Olá, amigos! Aqui é a Mary Queen, eu já tô aqui no Belo Aveninho e tem uma casa super, 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 super linda! Então vamos checar, e tem muitos itens novos aqui. Então vamos começar com a casa, vamos clicar aqui e vamos casa. Uh, já tem casa por aqui. Aqui, eu pensei que eu tinha entrado no celular privado. Ok, vamos clicar aqui em casa. E tem uma casa nova, qual é? Deixa eu ver. Olha essa daqui. Olha só a casa, gente! É linda! Olha só, tem uma garagem por aqui! Olha só, que linda! Oh my gosh, é muito linda! Olha a neve no chão! É muito linda, vamos entrar. Olha só, você pode sentar por aqui. Ah, eu adoro as posições do Belo Aveninho de sentar. É super cute, vamos entrar por aqui? Ah, olha só! Gente, olha essa entrada aqui! Peraí, peraí, olha só! Olha só isso! Que lindo! Você pode sentar aqui? Get water! Ok, eu cliquei na geladeira. Gostinha rindo, ó, você não pode sentar aqui. Olha só, que legal! Olha só isso daqui! Ok, deixa eu sentar com o meu copinho de água. Uau! Olha a chaminé, gente! Essa casa é muito linda. Eu gosto que os móveis estão ficando bem realísticos. Olha só, que realístico estão ficando os móveis. Deixa eu tirar essa coisa daqui. Olha só que realístico estão ficando os móveis. Olha essa lâmpada. Olha esse móvel aqui. Todo super, super, super realístico. De verdade. Super legal! Ok, eu nem sei pra onde que eu vou. Pela cozinha. Olha só a cozinha. Olha a gabineta da cozinha. Que legal, meu! Que legal! Olha só! Olha o fogão! Ok, eu gostei do estilo! Olha só esse daqui! A mesa, as cadeiras. Oh my gosh, que linda! Olha essa luz aqui. Olha essas luzes aqui em cima também. Uau! Ok, vamos por aqui. Aqui está o lugar de guardar comida. Ok? E aqui é o lugar de lavar roupa. Tem até um espelho aqui. E aqui fora você sai para fora. Ok! E aqui tem um trampolim que nunca falta. Gostei! E tem um lugar pra você sentar aqui e você fazer um churrasco. Deixa eu sentar aqui. Você pode sentar? Não? Tem que poder. A gente tem que poder sentar aqui, não? Não? A gente não pode sentar nesse banquinho? Ok! Então vamos entrar. Então aqui... Olha! Eu já mostrei essa parte, não? Não? Eu não vi? Olha! Deixa eu ver. Você pode sentar aqui e tem um foguinho. Olha só que legal. Parece super realístico. Seria legal se a gente queimasse e sentasse aqui e supisse, não? Ok! Eu estou querendo já colocar fogo em mim mesmo aqui no jogo. Olha só esse daqui. É o mesmo que está do outro lado. Gente, eu adoro como esse jogo a gente se senta. É muito legal. Vamos supir. Vamos ver o que a gente faz. Aqui tem a coisa pra apagar e acender a luz. Ok? Aqui tem um outro lugar. Ah! É o quarto! Aqui você coloca o número de foto. Olha só esse imóvel. Uau! Todos esses imóveis você pode criar. Ele não clora, clora, gente. Eu não sei esse. Mas olha só. Olha a perna disso aqui. Moço. Você nota que a pessoa fez os imóveis tudo à mão. Eu adorei esse lençol da cama. Olha só. Quando você deita, o lençol fica igualzinho. E aqui é o banheiro. Uau! Olha as coxinas de cor vermelha. Ai, definitivamente eu vou tomar um banho. Não importa se eu tô de roupa ou não. Ok, tá frio. Aqui tá o vaso. Fechado. Aqui está o armário de roupa. Ok. Tem algumas coisas aqui. Vamos sair por aqui. Olha só. Eu gostei muito. Olha o reflexo da luz, gente. Isso é incrível, é verdade? Ela fez até o reflexo da luz aqui em cima. Então vamos subir. O cachorro tá gritando aí. Desculpe. Olha o chão. Uau! Olha só. Ai, eu adorei isso aqui. Ela devia ter colocado aqui uma decoração, né? De Natal. Oh! Oh! Peraí, peraí, peraí. É que você tem que vir aqui e ativá-lo. Mas tem decoração aí em cima, tá vendo? Agora. Uau! Será que tem por outro lado também? Deixa eu ver. Aqui está a decoração. Ok. A decoração está aqui e aqui. Mas não tem lugar pra colocar a ave de Natal. Olha só isso. Uau! Olha a cadeira, gente. Então, aqui está... Vamos por aqui? Aqui está o banheiro. Olha! Tem produtos de beleza aqui. Olha que a gente vai ficar bem bonito, hein? Olha só. Tem produtos... Será que eu tô copiando? Blocks, porco? Ok. Só veio na minha cabeça. Porque ela costumava... A dona desse jogo costumava fazer... Oh, tem um chuveiro aqui. Olha o barulho. A dona desse jogo costumava fazer muitos vídeos de Blocksburg, RP. E ela parou. Agora ela só faz o jogo dela. Talvez esse jogo tenha algo que ver com Blocksburg. Ou seja, está copiando um pouco. Mas está bem. Pode copiar. Se eles não acham ruim... Olha! Olha essa chaminé aqui. Essa... Que legal. Mas onde que sai o foguinho, hein? Olha só. Olha esse imóvel aqui. Que legal. Você pode sentar. Eu gostaria que pudesse sentar. Na cama você pode deitar. Está tudo decorado para Natal. Legal. Eu gostei. Super legal. E você pode sentar aqui. Olha só. Tem uma coisinha para você descansar o pé. Uau. Adoro os reflexos da luz aqui em cima. Uau. Gostei. Muito além da casa. Adorei o imóvel este. Olha! Quatro das crianças. Não tem um armário de roupa. Deixa eu ver aqui. Você pode fazer alguma coisa? Não. Aqui estão as camas. Todo combinando com essa coisa de xadrez. Uhul. Gostei. Olha só. Então a casa é super legal. Eu gostei bastante. Bem bonita. Mas não é só isso aqui. Tem não, galera. Tem mais. Olha aqui. A gente vai vir aqui no armarinho. E você vê que agora tem isso daqui. Que é uma casinha. Está vendo? É uma casinha de boneca. Que você pode clicar R. E você pode... Ah! É um presente. Está vendo? Você tem um presente. Aí você clica R. E você tem uma casinha. Que você pode arrastar ela. E colocar ela em algum lugar. Vamos colocar ela por aqui. Aqui no cantinho. Ah! E a casinha de boneca ficou aqui. Que legal, meu. Então você pode colocar a casinha de boneca. Aliás, você pode decorar agora. Olha só. Tem uma coisa para o videogame. E você usa R. Você coloca dentro da sua caixa de presente. E você clica R. E você recebe. E você clica F para usar. Oh, my gosh. Que legal. Vou jogar ela. Você está na frente. Será que tem um canal de televisão de... De... De isso? De game? Oh! Só vê. Tem um canal de televisão de jogos. Só faltou. Devia colocar algo de jogos aqui. Não, não tem. Ok. Coloca algo de videogame aí. Ó, dona do jogo. Porque assim não faz sentido. Você ficar jogando. Não tem, não, jogo. Na televisão. Ok. Tem mais coisas. Tem o Nintendo Switch. Aqui. Que você pega. Aperta F. E você vai jogar. Deveria passar uma coisinha aqui na tela, né? Que seria legal. Deixa eu ver o que mais tem por aqui. Tem a caixa de presente. Aqui está. Que você... F. Você pega com as duas mãos. Você clica F. Você pega com as duas mãos. O que você vai ter dentro? Ok. O que vai sair aí? Oh! Nintendo Switch! Ok. Um controle de Nintendo. Um controle de Nintendo. Legal, gente. O que mais tem por aqui? Oh! Tem uma luz. É luz? Ah, é. Uma luz. Hum! Eu vou fazer um canal de... Um canal de... De cozinha. Então eu vou colocar a luz por aqui. Oh my gosh. Não é que brilha de verdade? Olha só o reflexo dessa luz. Me deixou cega. Meu, olha só o reflexo da luz. Gente do céu. Ah, você tem uma tablet. Você aperta F e usa tablet? Oh, legal. Que mais a gente tem por aqui? A gente tem... Ah, uma cozinha. Oh my gosh. Olha só. É uma cozinha, literalmente. Que legal. Você pode usá-la? Remove? Remove o quê? Ah, remover a cozinha. Não. Pica. Pica. Ok. Vou colocar de novo. Ok. Tá dentro da coisa. Pica. Vou colocar de novo aqui. Aí está. My gosh. Gostei. O que mais você tem aqui? Eu acho que isso é tudo. Mas tem algo aqui. Isto. Ah, que você tem que ser uma criança pra você usar. Ok. É um carrinho. Então você vem aqui na idade. Vem aqui. Você se transforme em uma criança. Um toddler. E aí você vai poder pegar isto. Deixa eu ver. Ah, é um carrinho. Oi. Olha só, gente. É um carrinho de criança. Oh, my gosh. Que coisinha mais fofa. Olha só. É um carrinho de criança. Oh, my gosh. Olha só na luz. Que legal. Oh, my gosh. Que coisinha mais fofa. Deixa eu colocar a minha aqui na luz assim. Olha só, gente. É um carrinho de criança. Que bonitinho. Oh, my gosh. Adorei. O que mais? Tem mais coisas também. Tem umas bonequinhas. Deixa eu ver. Onde está? Toys. Aqui estão todos os brinquedos. Olha. Vem bastante coisa. Uma luz. Vem a cozinha. Esse moranguinho já tinha. Olha só. Tem boneca Barbie. Ok. Deixa eu tirar isso daqui. Pra gente ver as Barbies. Tem uma Barbie, duas Barbies, três Barbies. Oh, my gosh. Vamos por aqui na luz. Que é melhor pra ver. Então tem Barbie. Olha só. Tem Barbie. De verdade. Olha só a Barbie. Ok. Ela não tem cara nem nada não. Mas é a Barbie. Olha só. Que gracinha. E tem como brincar com ela? Você aperta F. E aí você está brincando. Ok. Você pode vir aqui na casinha de boneca. Ok. Sentar no chão e brincar. Aí, ó. Estou brincando de boneca, gente. Oh, my gosh. Que gracinha. Ok. Essa foi bonitinha. Tem outra de vestido verde. Olha só. Tem a de vestido rosa e tem a de vestido roxo. Oh, my gosh. Adorei. Ok. Vocês fizeram muito bem essa atualização. Não tem jeito. Está muito linda. Estou brincando de boneca. Olha só. Que gracinha. Oh, my gosh. Adorei. E, amigos. Tem um Santa Shopping aqui. Olha só. Uh. Eu não encontro essa casa nas casas. Mas tem um Santa Shopping. Vamos entrar. Olha só. Olha só. Tem um globo aqui com uma casinha de... Uma coisinha de... De neve. Uh. Olha só o carro do Santa. Você pode andar nele? Não, você pode. Ok. Tem o carro do Santa aqui. Tem uma botinha. Oh, que interessante. E aqui dentro tem uma coisa de presentes. Olha quantos presentes. Você pode sentar aqui? Oh, my gosh. Olha quantos presentes. Um montão de presentes. Deixa eu guardar essa boneca. Ver se eu posso pegar algum desses. Posso pegar algum presente? Não. Olha só. Docinhos. Olha o sofá do Santa. Que legal esse lugar. E aqui tem um montão de brinquedos. Patines. Ursinho. Cavalinho. Olha só. Tem essa bolinha de pular aqui. Nossa. Eu encontrei o lugar do Santa. Olha só esse daqui com bichinhas. Que legal. Eu encontrei o lugar do Santa. Que legal, galera. E tem isso também. Ok. A tornação está perfeita. E é isso aí. Deixa seu like. Escreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Bye. 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 A CIDADE NO BRASIL